O maranhense Antônio Gonçalves Dias, da primeira geração romântica, teve no poema, seus olhos, inspiração de sua amada Ana Amélia, apesar de não ter casado com ela. Esse cafuso não escondia seu orgulho de ter no sangue as três raças formadoras do povo brasileiro. Formado pela Universidade de Coimbra, teve grandes problemas financeiros graves e foi sustentado por amigos até se graduar. O poeta foi muito reconhecido por suas poesias líricos amorosas. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vívolos ir, estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, têm meiga expressão. Mais doce que a brisa, mais doce que o nauta de noite cantando, mais doce que a fralda quebrando a solidão. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vívolos ir, são meigos infantes, gentis, engraçados, brincando a sorrir. São meigos infantes, brincando, soltando em jogo infantil, inquietos, travessos, causando tormento, com beijos, nos pagam a dor de um momento com modo gentil. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são. Às vezes luzindo, serenos, tranquilos. Às vezes vulcão. Às vezes, assim, derramam tão fraco, tão frouxo brilhar, que a mim me parece que o ar lhes falece, e os olhos tão negros que o planto umedece, me fazem chorar. Assim, lindo infante, que dorme tranquilo, desperta a chorar, e mudo, e cisudo, gizbando mil coisas, não pensa a pensar. Nas almas, tão puras da virgem do infante, às vezes, do céu, cai doce harmonia de uma arpa celeste, um vago desejo, e a mente se veste de pranto com um véu. Quer sejam saudades, quer sejam desejos da pátria melhor, eu amo seus olhos que choram em caos um pranto sem dor. Eu amo seus olhos tão negros, tão puros, de vivo fulgor, seus olhos que exprimem tão doce harmonia, que falam de amores com tanta poesia, com tanto pudor. seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são. Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão. e amores que voram. E amores, vinte e o vinte e o e doce Amém.